Olá, é isso que eu tô gostando aqui. Bom, hoje eu vim gravar uma gameplay com escrita em cal. Eu fiz uma postagem lá no Facebook, na página, tanto no grupo, pra vocês comentarem lá porque vocês gostariam de gravar uma gameplay comigo, porque vocês gostariam de estar jogando comigo em cal. Bom, o Jonas ganhou, não só pela resposta, mas também porque ele tá há bastante tempo no canal, sempre comentando em todos os vídeos. Eu já escolhi ele pra ser o primeiro e eu espero que vocês venham gostar dessa gameplay, beleza? Então, bora lá! É ali, ó? Início da rodada. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Lixo do bem, ó. Bomba derrubada. Bomba adquirida. Nossa, eu ouviu aí. A Gisele tá aqui, Jane. É! Fui sabendo. Peraí, peraí, peraí. Não, eu sou horrível, cê viu? Credo. Fui nervoso. Meu mouse é lixo, meu mousepad é lixo também. Ah, entendi. Mas é? Eu sou lixo. O que é? Usa mousepad de EVA? Aham. Então, meu mouse é lixo. Meu mouse é a criança. Bomba plantada. Meu mouse é aquele azulzinho, sabe? Aqueles de The Hell. O meu mouse é um de 50 contas. O meu era também, mó mó delicinha. O macro do lixo. Ah, merda, o cara tá aqui, irmão. Eu falei, Jane. Eu falei, Jane. Me, ó. Sai, demone. Ó, o tiny damn fl, ó. Ó, um ano que... Sai, Jane. Mano! 6K já, hein? Vai tentar subir? Eu acho que ele vai. E o... ele foi do correto. Ai, tu da puta! Ó, CW. 7K, caralho! 7K, caralho! Mano! Cadê, Gene? Você tá gravando? Tô, gravei, gravei. Início da rodada. Ah, viu? É só parar de HFB, eu fico nervosa na presença dela. Vamos botar aqui, Gene. Vamos botar aqui, oh! Ah, você tava no meu time, a gente tava contra. Ah... Por isso que cê falou que cê é V, né? Coloca a ruxa no TV. Bomba derrubada! Hum, que chute! Não, velho. Ai, tuberculose, hein? Não, nada. Olha o teu rei agora. Fuligação, né? Da caui, ó. Fuligação. Meu Deus, médico! Essa, mano! Caralho! Caralho! Mano! O que eu tiver de repente? Chega aqui! Tô, cara! Meu Deus, velho! O inimigo eliminou você aqui! Que raiva que deu, velho! Saúde? Plante a bomba! Saúde! É longe, cara! Como que não houve? Ai, caralho! Imagina se fosse outra coisa. Já veio que foi esse, né? Também! Bomba derrubada! Bom... Que senhora! Bomba adquirida! O cara arrasou agora, hein? Ixi, o médico! Meu, meu! Não diga nada pra essa... Tá fazendo curso aonde? De medicina? Bomba derrubada! Tá até errado então, hein? Não tá precisando de fazer aula não, hein? Nossa equipe foi eliminada! Perdemos a rodada! Poxinha arrasou ali! Engaço de AK! Prepare a bomba! AK também sem recorte! Início da rodada! Início da rodada! Ah... Bomba adquirida! Ah, é tu que tá aqui! Eu achei que era inimigo aqui! Nossa, meu fone tá... Muito bom! Cadê a bomba? Ai, que dá puta a ligação! Vale, meu Deus! Eu tinha ele morrer! Dá rei! NÃO! Pode ficar! Bomba derrubada! Bomba derrubada! Ai, caralho! Então... Eu buguei! Ah, velho! Por que, mano? Eu vou matar mais ninguém! Agora eu não vou morrer! Já fiz minha parte! Eu buguei! Buguei! Nossa equipe foi eliminada! Perdemos a rodada! Oh, manda um beijo pra G! Fala por que ela não tá jogando mais! Prepare a bomba! Pedi o que pra G! Oi? Bomba derrubada! Dá um beijo pra ela! Alguém tá te mandando um beijo! Um beijo! E por que ela não tá jogando mais? Bomba derrubada! Bomba derrubada! Bomba adquirida! Alguém tem DP2 Gold? Nossa! É! O cara ali tá DP2 Gold! Tô com inveja agora! Tô com mal! Ai, tô cega! Não vou nem plantar, mano! É! Adia! Adia! Tem cover! Você quer que nem barata tonta! É! Não tem cover! Vou fazer o que? Ó o cara restando lá! Ah, mano! Vou restar! Vou restar! Vou plantar! Aê! Bomba plantada! Boa! Talvez não, talvez não! Ah, médico! Bombe! Corta, 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 corta! Médico defusando! Boa! Bom, me dá rei! Cadê tu gente? Pode me dar rei! Não, não dá não! Pode dar! Tem um cara nas duas caixas! Tudo bem! A boneca é de celular, mas é bom! Tem um cara na costa! Tem um cara aqui, ó! Uau! Nunca falha! Aê! Rodada bem sucedida! Equipe inimiga eliminada! God! Descendo os locais de instalação da bomba! A Ale veio! A Ale a gente boa demais! No início da rodada! Ela foi! A Ale pode estar fugindo da rua! Ele não está chegando! Você pede pra ela fazer o negócio ou não serve! Granada! De novo? É! A Ale você pode chamar pra qualquer hora! Qualquer... Qualquer hora! Qualquer momento! Qualquer lugar! Qualquer situação! Pode chamar a Ale que ela vem! Que ela vem... Não! É! É! Galera! Eu acho que você desce, você morreu? Não desce não, Jenny, eu morri Ai, posso pegar o que bateu, mãe? O cara me... o cara bateu no meu dedo Dê medo de cu Jenny, duas caixas Perceba a rodada Nossa equipe foi eliminada Era ali? Descendo os locais de instalação da bomba Eu acho que ela bateu deles, hein A Jenny morrendo Peraí, 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 o cara ali, ó A Jenny morrendo? É... É Jenny mesmo? É lagou, lagou Aham Lagou, Jenny, mas eu tô vivo Na base dele A Jenny é abusada Abusada, amei Aiii Opa Opa Tudo bom Bota só um médico, mano, podia pegar ele Eu podia pegar ele Ah... Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Eu tenho que fazer cinco casos, senhor? Início da rodada Descendo o granada A Jenny vai morrer, Jenny Descendo o skill Descendo o skill 3H Ela me empurrou e errei a granada Lançou o granada Ah, velho Ó, Jenny morreu Ai, que tava deitadinho No pixel Sem reis Leva tudo Leva tudo Leva tudo Leva Olha, o fuzil ajudou Ai, caralho Ah, ficou um hit ainda, ó A mão começou a tremer A mão começou a tremer O barco só voltou A mão chegou a tremer No amarelo Tem três caras no amarelo Morri também Ó, o médico Ó Bota minha comida depois Ela tá morta Eita porra Eita porra E depois Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Saga na próxima Descendo os locais de instalação da bomba Tá mostrando o que? Início da rodada A Jenny vai gostar e vai morrer, ó A gente vai morrer A gente vai morrer pro cravado, ó Calma aí, eu vou pegar ele Ah, filha da puta Ele pegou o primeiro Cadê tu? Cadê tu? Ai, meu Deus Desceu, ele desceu, Jesus amado Corre Jenny Eu vou voltar pra lá Valeu Caralho 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 Sossegar não, tio. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Nossa, eu morri pra essa arma. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Oxe, cadê Jenny? Cancelei o rush. Tô indo dois. Que pena que é um, né? Ai, eu tenho um dom pra isso, na moral. Se eu estiver indo pra dois, é a um. Se eu estiver indo pra um, é dois. Como é que é? Já tem um. Olha, o cara tá levando. Aee. Vou ressaltar. É na base dele. O Jenny tá aqui. Tô, ué. Tudo bom. Boa plantada. Tô, ué. Ai, o sniper tá deitado. Valeu. Ó o cara me empurrando. O sniper tá aqui deitado. Correu. O sniper tá me solando. Meeeee. 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 Ele matou os três. Caralho. O... O sniper já fez 5k já. Sniper joga, hein? Uhum. Ele só mata escravadas. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. E pixel também. Ah, beleza. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Caralho. Não, só ir contra mim, né? Bomba de querida. O sniper. O sniper. O sniper. O sniper. A senhora é, né? Por que que eu tô com a bomba? Hahahaha. Por que que eu tô com a bomba? Médico liguei a foto. Eu abri o bomba. Eu abri o bomba. Eu plantei. Eu tô fico... Me ajuda. Bomba derrubada. MÉdico. Você desiste de plantar? Olha! Bomba adquirida! Meu deus, sai do... Não, não haze não, tem cara aqui! Não, não haze não, tem cara aqui! Tem um cara no meu corpo Eu vou me fingir de morto, Jennifer Tem um cara mirado aqui Tem um cara mirado aqui Tô amassando pra morrer Nossa, faltou o ultimo, né? Caralho, que tiro Que teu cabeça deu Bomba adquirida Bomba derrubada Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Matei e morri Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Ó mano, só tem cara Tem dois caras no time de arma gold Um de DST E o outro Pá Queria ser mais Poube, 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 poube Poube Acho que aqui Mas aí sai correndo lá Ah não É um monte Que lindo Do Limo É um monte de F1 Se você quiser tem que olhar a pomba Mas é médico, né? É Ou cara tá... Medico é bom Medico é bom Melide Gold Eu vou pegar essa Essa também é boa, pelo menos tem uma de sai, né? Igual que eu vi. Não, é porque eu... Ah, se ele cheirou. Deu uma leve, ele cheirou. Mas ela tá com a minha boca. Jenny, foi ali. Tá caindo. Tá caindo? Ah, beleza. Caindo. Caindo? Ca... Perdeu. Tá pouco. Ah, não tá morrendo de Lantan. Tá morrendo de Lantan. Tá não tá ouvindo de novo. Quem tá ouvindo? Tô ouvindo? Lele, alguma coisa tipo? Gisele gritando. Jenny! Tô ouvindo, Gisele gritando. Me ver ninguém vem, né? Dê pra mim, Jenny. Oi? Eu tô morto. Eu tô morto, Jenny. Não, vai pra lá, vai. Peraí, Jami. Ô, Jenny, que isso? Vai pra lá. Eu tô te dando coisinha pra você correr. Levanta, tio. Poxa, levanta daí. Correr é pros fracos. É, eu tô fraco. Ih, morri. Vai. Tá na base. Tá no meu corpo. Ah, mano. Eu vou pro meu bom que eu fiz dentro. Ele foi pro L. Ah, filha da puta. Tá no bombe. Ah, mas eu tô... Vai se dar pra muito bom, Jenny. Meu Deus do céu. Ah, eu não vi isso. Bomba detonada. Vencemos a rodada. Eu vou fingir que eu nem vi. Oh, tô 10 barra 10, ó. Prepare a bomba. 10 barra 10. Início da rodada. Vai. Prum, 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 prum. Quem quer pegar a bomba? Ai, vou sair de cima daqui. Ó, Jenny encurralada. Uhum. Vou granadar o bomber. Vou dar um single em alguém. Ó, Jenny morrendo. Jenny morreu. O cara fugiu. Ninguém viu nada, né, Jenny? Volta, volta, volta. Me rende. Não volta não, volta não. Ah, não vai me restar. Ai, bomba de querida. Ai, bomba de querida. Ai, bomba. Ai, bomba. Ai, bomba. Ai, bomba. Ai, bomba. O cara tem ajuda aqui. Ai, o Zeper tá furitado, mano. Caraca, ele se fez, deixei ali. Mãe. Que susto. O Zeper tá furando mais. Ah, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Corre, Jenny, corre, Jenny, corre. Não dá, não dá. Jenny, ele tá na sua frente, Jenny. Não dá, não dá. Meu Deus do céu. Corre. Deixa eu correr, mano. Vamos, Zeper. Corre. Corre, Zeper. Vamos, Zeper. Corre, Zeper. Corre, Zeper. Zeper, vai ficar furtado. Zeper, vai ficar furtado. Zeper, vai ficar furtado. Basta tomar tudo. Ah, Zeper, vai correr depois. Ah lá. Jenny, fica um aí, Jenny. Ficar um? Mas tem uma vaga, Len. Tem uma vaga, Len. Ah, acabou de entrar. É, acabou. Ah, Len, eu não quero ficar, não. O que com o Jonas? O Jonas O que com o Jonas? Ô louco Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa igreja Reunião, reunião Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Fala, ele tá fazendo a reunião? Bora que tá a bomba de lá Falei que tá terminando o flow aqui Bora que tá a reunião O que é que é que é que? Dragons Fs FF 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 oi, Margarita oi 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 palhaçada mano, palhaçada da licença gente, vocês 2 não tem palhaçada falta o que fazer, na moral Eu quero passar de uma vez que eu quero ver. A gente veio encontrar, foi assim, tava na hora já. Não, aí eu vou perguntar pra você que bom, né? Que bom? Que bom, né? Que bom, né? O que que tá acontecendo? Eu precisava levantar mais não. Que lixo. E ele ficou bravou, né? Não, quebrava não. Quebrava depois. Quebrava, não deu nada. Olha lá, quer sair? Sai. Obrigada. Corta, Jenny, corta. Tô louco, dai. Tô laxinha. Tô pensando que isso é CSGO, tô bonhado. Tem dois caras no bong, um L. Ah, mano, tô com medo de entrar aqui. Viu que eu passei você? Ah, não sei. Viu que eu passei você? Não ganhei nada. Não ganhei nada. Não ganhei nada. Nossa, tu tá aqui, ó. Tu tá aí, não? Equipe inimiga eliminada. Insta, um brinda. Não vai dar nada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Impaçu da bomba. A gente consegue tirar a bomba. E ele vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Um caixão. É um caixão. Um caixão. ai 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 Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Quero matar as 3, fazer 30 quilos. Ah, o cara do meu time que chegou. Que isso, chegado. Você que chegou, né? Você que chegou, né? Ah, não! Ia faltar só um! Os 30 quilos. Meu! Tomou! Equipe inimiga eliminada. Meu, o cara deixou... Ah, velho, faltou só um pra 30 quilos. Ah, velho. Ah, mano. Ah, velho. O cara deixou o sniper me matar. Acabou? Acabou ali. Ah, Jenny, não tem cabo. Vou botar na bereta. Nossa, de 29 quilos. Mas tu foi HS só. NA Fuzileira. Nice, Jenny, nice. Eu dei 11 reais, ó. Parabéns. Os 11 foi em mim, né? Só que é verdade.